O que é nível 5 e o que é Demolition? Nossa... Será que está chegando? Não pode? Eu acho que não. Eu vou até ver. Dormitório? Você está aqui. 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 Não sabe. Você está aqui. Se suas habilidades. Você está aqui que este anchor zero. Isso. Ok, não será que eu. Hõe? , né? Vamos lá. Vamos lá. Minha hora é muito importante. Devemos a comunicação. Devemos a comunicação. Eu vou fazer o meu lugar. Vou conseguir de sempre. E aí, o que você vai fazer aqui? Shoo! é esse aqui tá vendendo de bom jogo para os personagens para mim para todo o jogo jogo é bem igual a tantos outros jogos que tem o personagem foi desse jeito aí chama atenção no malucado aí somente aquela linha flávia mesmo sem dúvida o que é isso? Não é isso, né? O que é isso? Que arma forte do caralho! Víctor! Víctoriii 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 Víctoriii